Aleluia! A Junta de Freguesia decidiu então homenagear os ex-presidentes de junta eleitos depois do 25 de Abril, que passaram e deram o seu melhor pela freguesia e que contribuíram para a afirmação da mesma. Foram eles João Batista Dias da Costa, José Maria Pereira Carvalho e Sá, Augusto Gomes da Silva e Américo Castro Pinto dos Santos. Na ocasião, o presidente da Junta de Freguesia de Paramos, Manuel Dias, referiu que celebrar o dia da nossa freguesia é também reconhecer e agradecer o contributo de todos os cidadãos, de todas as coletividades e associações que dinamizam a nossa freguesia pelo seu contributo na cultura, no desporto e nas ações humanitárias. A homenagem pode parecer simples e singela, mas deve ter e tem para nós uma importância relevante pelo esforço que fizeram, pelo que contribuíram para o desenvolvimento de Paramos e muitas vezes, quase a troco de nada, sacrificaram as suas vidas e as suas famílias. O presidente da Câmara Municipal, Miguel Reis, falou dos projetos que estão a ser desenvolvidos para esta freguesia e diz continuar a pensar da mesma forma que pensava, antes de ser eleito. E não tem dúvidas que em conjunto vão conseguir afirmar Paramos como uma freguesia estratégica do município e da região onde se encontra. E não tem dúvidas que em conjunto vão conseguir afirmar Paramos como uma freguesia estratégica do município e da região onde se encontra. Paramos como uma freguesia estratégica do município e da região onde se encontra.